Melhor brega novo em Guel do CD Guel do CD, o melhor de Beberibe Aqui você curte e só as melhores Guel do CD Guel do CD, só as melhores pra você Guel do CD, a melhor qualidade Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, quem doer? No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? A gente tá enganando quem? Não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Não sei se você também A gente tá enganando quem? Eu saí Guelto CD A melhor qualidade Banda Amor Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama Que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com um papel de amante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos vivendo a vida Se der saudade me ligar Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Banda Amor Volta lá e faz as pazes com ela E vamos vivendo a vida Se der saudade me ligar Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse Que eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Aqui você curte e sou as melhores Guel do CD Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Todo gole na bebida Sem notar Em minha trato Coração iludido O som num talo Ouvindo o tassígio Quando bati a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encando na minha anguela Vontade de ligar Mas eu sou bloqueado De tudo na vida dela Só me resta proteção de tela E tô me encando na minha anguela Por que peca Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Outro gole na minha anguela Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Coração iludido O som num talo Ouvindo o tassígio Quando bati a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encando na minha anguela Vontade de ligar Mas eu sou bloqueado De tudo na vida dela Só me resta proteção de tela E tô me encando na minha anguela O pão que prega Tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando E nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua Suas de mãos dadas Com alguém Batei o desespero O litro me Verdi é feio Procurem outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei De te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Mas É só te ver na rua As de mãos dadas Com alguém Bateu o desespero Um litro me Fez de refém Procurem outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei De te amar Amar Eu tô beijando ela Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Tava bom demais Bom que brega Meu pedaço de pecado de coco colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Você ama Se tem pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer sua creio Feliz verdade Vem matar logo de beijo Quando eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu No meu Bom que brega Meu pedaço de pecado de coco colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Você ama Se tem pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer sua creio Feliz verdade Vem matar logo de beijo Quando eu te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo No meu No meu Bom que brega É bom que brega É bom que brega Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo no amor Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo no amor Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Não tá tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo no amor Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Não tá tirando a roupa Aí você vai querer O meu beijo no amor Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca É a pão que brega 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 O melhor de beberibe É a pão que brega É a pão que brega É a pão que brega Ele sou o que te tira de tempo E não tá nem aí Para o que tem no coração Baby, eu não tô mais de brincar De sentimento Sabe muito bem Que eu tô na intenção Eu quero te levar Pra beber uma lá no centro Vamos para a praia Toma cá de um litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Só preciso de um momento Da sua atenção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tanto desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode Ser feliz de novo Se você tá pausa E vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Se você tá pausa E vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Quando que pega Eu quero te levar Pra tomar uma lá no centro Vamos para a praia Toma caldo e um eletão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Só preciso de um momento Da sua atenção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixo De pensar em mim Tanto desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que tontos Que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode Ser feliz de novo Se você tá pausa Se você tá pausa E vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Se você tá pausa E vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele Logo do coração Géu do CD Géu do CD Géu do CD Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo Pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer E você E você disse adeus Pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo Pensando em você Em você Tô virando Carrafas Morando no bar Sentindo saudade De você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade De você Tô sem 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 você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Parar de sofrer Tô sem você Tô com saudade Pra ver o amor que você me contou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora que de novo a minha cama se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Pão que prega Cadê o amor que você me contou E falou que era melhor do meu Tô vendo que não começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Já tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama É o do Cerezo, toca as melhores As melhores Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem volver no meu prazer A vida é muito curta para perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não vem me visitar Eu não quero ser um cara chato Quero te dar liberdade Para que tu possa voltar para as vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem volver no meu prazer A vida é muito curta para perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não vem me visitar Eu não quero ser um cara chato Quero te dar liberdade Para que tu possa voltar para as vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece dos problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Punk brega Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Medi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém Mas já tinha outra alguém Já era tarde em parar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que um dia vai passar Mas hoje dói Pão que brega Pão que brega Hoje eu me machuquei Melhor brega novo Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Medi muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém Já era tarde em parar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que um dia vai passar Mas hoje dói Tô brigada com meu coração Não me dá trégua Só se apega a quem não presta E o pior é que eu sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo E me ilude e sabe acabar Com minha postura de bandida Eu digo que eu sempre me entrego Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é o meu ponto fraco Meu ponto fraco E eu não te largo é que eu sempre me entrego Não sei o que você é o meu ponto fraco E você é o meu ponto fraco E você é o meu ponto fraco Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é o meu ponto fraco Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é o meu ponto fraco Meu ponto fraco Punk brega Meu ponto fraco Guel do CD só toca as melhores As melhores Punk brega A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar Tenta me convencer Que as nossas vidas eu tenho que esquecer Perdi outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só dessa vez Joga fora Todo amor que eu te dei Vão me pegar A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar Se explicar Tenta me convencer Que as nossas brigas Que as nossas brigas eu tenho que esquecer Pede outra chance Pede outra chance Pede outra chance Pra o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Vou te falar Só dessa vez Não joga fora Todo amor que eu te dei Não joga fora Todo amor que eu te dei Melhor brega novo Enguel do CD Pão que prega Pão que prega Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que se tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronta pra me arriscar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Minha mente acha que só quer me usar Minha mente acha que só quer me usar O meu coração curar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Melhor brega novo Melhor brega novo em Gueldo CD O que brega Me desculpa se eu lhe acordei Sonhei Sonhei em você partindo Oh, 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 oh E sem se despedir foi indo Olha, desculpa não ter te falado Quanto você é tão linda E que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã 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 pode ser outra história Por que brega Me desculpa se eu lhe acordei Sonhei em você partindo Oh, 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 oh E sem se despedir foi indo Olha, desculpa não ter te falado Quanto você é tão linda E que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Por que brega Por que brega Por que brega Vai achando Vai achando Que é fácil Conviver com a dor De esquecer um grande amor Vai achando Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Que é o do CD Quando a saudade bater Sempre vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar Que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai abrir O meu te amo Por segundo 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 Por務 Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes do quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes do quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo por segundo Por segundo Punk breca Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Por que não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado Então se engana Finge que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piorar Me chama Me esqueça se puder Pãozinho Fuck o que é nele Ai sem mim Ai sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você estoura dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo que tá aí Dormindo do seu lado Então se engana Finge que não gosta de quem você ama Então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder Banco e brega O CN Santana Sempre foi fiel Me dediquei só pra você Você só vivia em fá Tanto que eu chorei Mas decidi, eu não quero isso pra mim Daqui pra frente a minha vida vai mudar Eu vou postar no Instagram toda feliz Maravilhosa, vou me valorizar Agora que eu não sou fera você vai chorar Sem meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Sem meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu dou na cama Sem meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Sem meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu dou na cama Mas decidi, eu não quero isso pra mim Daqui pra frente a minha vida vai mudar Eu vou postar no Instagram toda feliz Maravilhosa, vou me valorizar Agora que eu tô solteira você vai chorar Sem meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Sem meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu dou na cama Sem meu amor, tu não sabe o que fazer Vai ficar de bar em bar tentando me esquecer Sem meu amor e minha boca pra beijar Vai ficar só na lembrança o show que eu dou na cama Show na cama é com a gente mesmo, né Lu? É isso aí, galinha, é pra deixar na saudade Melhor brega novo em Gueldo CD Pânquideca Deixando teu caô Deixando a tua luz Ah, eu não caio mais Nesse teu B.O. Você não me escuta Toda vez a mesma conversa Que nunca me traiu Toda vez a mesma conversa Pensando que eu caí Então chega para o teu stop Vou ter que decidir Então chega para o teu stop Vou ter que decidir Ou eu ou eu Ou teus amigos ou eu Porque eu vivo na saudade Vendo a necessidade De ter alguém meu Ou ela ou eu Ou teus amigos ou eu Porque eu vivo na saudade Vendo a necessidade De ter alguém meu Bom que brega Deixando teu caô Deixando a tua luz Ah, eu não caio mais Nesse teu B.O. Você não me escuta Toda vez a mesma conversa Que nunca me traiu Toda vez a mesma conversa Pensando que eu caí Então chega para o teu stop Vou ter que decidir Então chega para o teu stop Vou ter que decidir Ou ela ou eu Ou teus amigos ou eu Porque eu vivo na saudade Vendo a necessidade De ter alguém meu Ou ela ou eu Ou teus amigos ou eu Porque eu vivo na saudade Vendo a necessidade De ter alguém meu Porque eu vivo na saudade Vendo a necessidade De ter alguém meu Funk brega A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor A sua fase nós vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não esquece desse tempo Amor, lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou E não chora Quando a saudade for te procurar Não importa hora nem lugar Me liga que vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe eu e você Que o nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Acabou Funk brega A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre o meu grande amor A sua fase nós vamos superar O nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não esquece do meu grande amor Mas não esquece desse tempo Amor, lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantar Pra colher os frutos que a gente plantou Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mas não acabou A gente se ama Foi só uma briga Aqui você curte e sou as melhores Que é o do CD Com que brega Toda vez que eu ia embora Eu ficava chorando, sofrendo O que fiz pra merecer Passava com o outro em minha frente Só pra me fazer infeliz Eu ficava chorando Quando parei pra pensar Nunca mais te procurei Fiquei de boa e você veio Correndo pra mim Não deu valor, você perdeu Agora é tarde pra voltar Hoje sou mais eu e eu Não quero mais você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Esquecer você Esquecer você Que é o do CD A melhor qualidade Quando parei pra pensar Nunca mais te procurei Fiquei de boa e você veio Correndo pra mim Não deu valor, você perdeu Agora é tarde pra voltar Hoje sou mais eu e eu Hoje sou mais eu e eu não quero mais você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Esquecer você Func e brega Func e brega Func e brega Peguei sua foto, comecei a chorar Me lembro dos momentos que passamos juntos Vou tentar te esquecer, mas tá tão difícil A saudade aperta e eu começo a sofrer As lágrimas que caíam em meu rosto Eu sei que foi em vão Vou pedir pra Deus pra te esquecer Não aguento mais sofrer Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Peguei sua foto, comecei a chorar Me lembro dos momentos que passamos juntos Vou tentar te esquecer, mas tá tão difícil A saudade aperta e eu começo a sofrer As lágrimas que caíam em meu rosto Eu sei que foi em vão Vou pedir pra Deus pra te esquecer Não aguento mais sofrer Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Um dia você vai sofrer Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Vou te ver sofrendo por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Um dia você vai chorar Vai chorar Um dia você vai chorar Um dia você vai chorar Um dia eu vou ser feliz Um dia eu vou ser feliz Vou te ver chorando por mim Vou te ver sofrendo por mim Mas acabou Melhor brega novo em Gueldo CD Carícias, amém Não quero perder meu tempo com você O mundo dá volta e a vida ensina A valorizar somente quem te ama Tá me sufocando, vê se sai de cima Tá arrependido, tá pro fim da fila Eu não sou menina pra tu iludir É ruim de volta, chato da bexiga Melhor bloquear do que viver assim Já estou cansada de tanta desculpa Nessa brincadeira eu não fico bem Você joga sujo com meus sentimentos Me fazendo de bem Me manda mensagem e depois some Parecido nada quando lhe convém Tá pensando que eu tô desesperada Tá enganado, meu bem Carícias, amém Tá arrependido, tá pro fim da fila Eu não sou menina pra tu iludir É ruim de volta, chato da bexiga Melhor bloquear do que viver assim Já estou cansada de tanta desculpa Nessa brincadeira eu não fico bem Você joga sujo com meus sentimentos Me fazendo de bem Me manda mensagem e depois some Parecido nada quando lhe convém Tá pensando que eu tô desesperada Tá enganado, meu bem Já estou cansada de tanta desculpa Nessa brincadeira Nessa brincadeira eu não fico bem Nessa brincadeira eu não fico bem Você joga sujo com meus sentimentos Me fazendo de refém Me manda mensagem e depois some Parecido nada quando lhe convém Tá pensando que eu tô desesperada Tá enganado, meu bem Tá enganado, meu bem Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É valorização É valorização E vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Eu quero um homem que preste Um homem que preste E vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Vê se desaparece O meu coração E vai tomar vergonha E vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece O meu coração E vai tomar vergonha E vai tomar vergonha E vai tomar vergonha E vai tomar vergonha Eu te amar O meu coração Você é a mulher Foi demais O que nós passamos Antes que o dia amanheça Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz a curar Eu não posso mais viver sem ti Espero que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Então me diga se eu amo a mim O que é o doce ver só toca as melhores As melhores Mas meu coração só brilha em si Você te vê junto a mim Escute amor, não tem pra que Viver aventuras só pelo amor Espero nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a cura Eu não posso mais viver sem ti Espero que as palavras que falei te façam mais feliz O destino de dois corações é o amor Se ama a mim o quanto eu te amo cada vez mais Meu coração só vive em si Você te vê junto a mim Se ama a mim o quanto eu Te amo cada vez mais Se ama a mim o quanto eu Se ama a mim o quanto eu Não tem pra que Viver aventuras Sou teu amor, espero, nunca te perder Eu te amo e só você me traz a cura Que é o Dulcide, o melhor de Beberibe Banque veiga, preferida Sou de tanta malta tão Não aguento mais sentir tua falta Sentir tua falta Por favor não é o mais Eu juro que eu mudei Quero nosso love quente Eu passo o dia pensando na gente Se não for amor de verdade Volta pela sacanagem Eu quero nossa transa louca Eu quero teu beijo molhado Nosso amor safado Nosso amor safado Eu quero nossa transa louca Eu quero teu beijo molhado Nosso amor safado Nosso amor safado Por que briga Preferida Solidão da maltratão Não aguento mais sentir tua falta Sentir tua falta Por favor não é o mais Por favor não é o mais Eu juro que eu mudei Quero nosso love quente Quero nosso love quente Passei o dia pensando na gente Se não for amor de verdade Volta pela sacanagem Eu quero nossa transa louca Eu quero teu beijo molhado Nosso amor safado Nosso amor safado Eu quero nossa transa louca Eu quero teu beijo molhado Nosso amor safado Nosso amor safado Nosso amor safado Guel do CD só toca as melhores Carícias, amém Você prometeu Que não ia mais me iludir E agora o que é que eu faço Com as promessas e os planos que deixou aqui? Já vi os nossos anjos correndo por toda casa E a gente envelhecendo juntos E o final feliz que eu criei Você estragou tudo Eu não quero ser mais um brinquedo em sua vida Não quero ficar no rico sem saída Eu não quero Eu não quero Eu não quero nunca mais ficar em suas mãos Não quero nunca mais viver de ilusão Eu não quero Eu não quero Quem espera muito sempre cansa e eu nunca mais te espero Quem espera muito sempre cansa e eu nunca mais te espero Eu não quero ser mais um brinquedo em sua vida E a gente envelhecendo juntos E o final feliz que eu criei Você estragou tudo Você estragou tudo Eu não quero ser mais um brinquedo em sua vida Não quero ficar no rico sem saída Eu não quero Eu não quero Eu não quero nunca mais ficar em suas mãos Não quero nunca mais viver de ilusão Eu não quero Eu não quero Quem espera muito sempre cansa e eu nunca mais te espero Quem espera muito sempre cansa e eu nunca mais te espero Melhor brega novo em Gueldo CD É assim Sempre esperei um tempo pra me expressar Por causa dos teus erros tive que acabar Um amor tão sincero que eu sempre quis Se torna só lembrança um amor feliz Me lembro como hoje as recordações Do beijo tão suave o toque das tuas mãos Queria mais um tempo pra continuar Tentamos ser feliz mas eu vi não dá Mas essas tuas palavras nunca foi sincera Eu sempre acreditei nessas tuas conversas Eu nunca entendi o que tu quis comigo Mas com o passar do tempo o amor foi perdido Essas tuas palavras é pura ilusão Você mexeu comigo e com meu coração E eu acreditando nas tuas palavras Foi quando eu percebi que era um conto de fadas Não faz assim comigo Eu te amo de verdade Você não deu valor, você me desprezou E a cura vai correr atrás do teu erro amor Não faz assim comigo Eu te amo de verdade Você não deu valor, você me desprezou E a cura vai correr atrás do teu erro amor MC busca Punk brega É, mas essas tuas palavras nunca foi sincera Eu sempre acreditei nessas tuas conversas Eu nunca entendi o que tu quis comigo Mas com o passar do tempo o amor foi perdido Essas tuas palavras é pura ilusão Você mexeu comigo Você mexeu comigo e com meu coração E eu acreditando nas tuas palavras Foi quando eu percebi que era um conto de fadas Não faz assim comigo Eu te amo de verdade Você não deu valor, você me desprezou E a cura vai correr atrás do teu erro amor Não faz assim comigo Eu te amo de verdade Você não deu valor, você me desprezou E a cura vai correr atrás do teu erro amor Eu te amo de verdade